E aí galera, conseguimos fechar a parceria, estamos aqui no Surf Camping Arara Arara E nós vamos comer agora, primeiro a gente vai almoçar e depois a gente volta a mostrar um pouco mais de espaço A gente vai fazer o tour virtual completo aqui deles Já está alguns dias por aqui, mas de primeira a gente já quer conhecer um pouco mais aqui da Pipa A gente melhora o bairro, é muito bonitinho, vocês vão adorar ver também E é isso, partiu, catar o almoço Tudo bem alvorizado Ela deu uma dica para nós que é 10 minutos a pé, então a gente vai caminhar um pouquinho Está muito quente, muito quente mesmo O grande do night né galera Chegamos E aí vamos ficar, já começamos a instalação A gente chegou e passando, dando uma volta pelo bar, a gente conheceu uma pessoa na rua Que a gente tinha encontrado lá em São Paulo, num outro rosto que a gente ficou Com o Green Heaven Então a gente vai fazer contato com ela também Ela é argentina E está cheio de argentina aqui, a gente já percebeu Eu não sei como é que eles descobriram isso aqui Tão longe né Porque é longe do lado do sul Mas é isso, na voltinha No caminho a gente irá mostrando um pouco mais Senão a gente irá mostrar lá o restaurante E as praias a gente irá mostrando na sequência Vamos ver se deve chegar daqui Olha lá no fundo Chegamos aqui no centrinho Lá tem um saguí Olha Aqui é saindo da rua que a gente estava Vamos ali pegar a visão do mirante Amanda está lá fazendo stories Toda gata Aqui é muito Descidinha na praia Marota Aí o pescador O famoso pescador de pipa Olha Uma olhadinha nele aí Praça do pescador Olha 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 Uhuuu Uma maizita Um 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 É isso Vamos comer Depois mais tarde a gente desce lá pra ver a praia Uma hora explorada aí na banda Pronto almoçamos Hora de conhecer nosso quarto Aí Cama de casal Beliche Tem ar condicionado Ventilador Frigo bar Banheiro privativo Isso tudo aqui é dentro de um hostel Então pra ver como que a maioria dos hostels hoje já tem Esses Espaços Individuais Ou no caso Fechados né Privativos E aí é só parte da rua Aqui Além dos quartos Espaços comuns normais Ainda tem academia Que legal né Bem feita A gente mostra melhor Mostra a área lá atrás também Tem um espaço de massagem também Obrigado pra gente Que faz uma massagem ali Lá atrás tem a cozinha coletiva E um espaço com o rei Depois a gente vai lá Está melhor Eu sei Boa noite galera Estamos aqui em FIFA Hoje no final de semana Véspera de feriado E a gente vai mostrar aqui pra vocês Como muda Todo o movimento A quantidade de pessoas Aqui no Centrinho de FIFA Bora dar um rolê? Bora Todo o movimento Vai lá 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 A gente mostra o shopping pelo que deu pra ver, tá rolando uma feirinha de produtos artesanais, orgânicos ali atrás. A galera pegou que você estava ali também, muito bom, a galera que se vira na comunidade. Essa pracinha central aqui fica logo na entrada aqui da praia de pipa principal, em cima da entrada na realidade, ó. Vou mostrar pra vocês ainda lá, a gente foi na praia praticamente, estamos só trabalhando, a gente vai ir com mais tempo pra mostrar tudo pra vocês na sequência. Hoje vamos dar um rolezinho aí pela noite, e mostrar o calçadão. E a rua principal daqui? A Mucujê de Pipa, a Pituba de Pipa. Qual o nome disso aqui? Bahia? A Labrador, a rua das Pedras de Pipa. Cada região tem uma... Essa aqui é a Bahia dos Golfinhos. Pifa, Paraíso, no fundo. Tá, Maria, comoduro. Mami, eu tenho um pouco de galerias. Olha, vamos lá, vamos lá. Tô aqui que tá muito legal. Tem uma fila mandina agora? Tá bom. 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 A gente vai dar uma botinha abaixo no salgato da Rousseffal, aqui que é isso, que tem mais duas duas massas aqui nessa aqui, ó, tá bom, 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 tá bom.